Bom, irmãos, vamos continuar aqui a nossa saga, né? A mensagem da manhã. Só um minutinho. As crianças vão descer, eu estou vendo poucas aqui, não sei se... Mas mesmo se elas não vão descer, eu vou pedir o pastor, o Patrick, só com a garfiminha aqui. O pastor vem orar pelas crianças, mesmo que elas não desçam, mas vamos orar por elas aqui. O Patrick vai orar, então o Patrick vai orar pelas crianças. As crianças, por gentileza, venham à frente. O Patrick vai estar orando por elas. Se não vai descer, não tem problema, fica aqui com a gente. Mas que receba aí a oração, que é muito importante. Velho já passei em tarde, fica ruim. Papai do céu, obrigado por essa noite. Obrigado porque o senhor nos trouxe até aqui. Pedimos que o senhor abençoe cada uma dessas crianças. Que o som as guarde, as faça crescer na tua graça, ó Pai. Em conhecimento, sabedoria e em graça diante de ti. Abençoe os seus pais, que possam ter sabedoria para educá-las diante da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. É automático, é? Muito bem. Bom, então vamos fazer um pequeno apanhado aí do que foi falado pela manhã, para nós concluirmos aqui as partes, né? Uns quatro, cinco itens que ficaram faltando da mensagem da manhã. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 13? Senhor, abençoa a tua palavra em nossos corações, que possamos ter o coração aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Coríntios capítulo 13, eu vou iniciar aqui lendo de 1 até o 3. 1 Coríntios capítulo 13, Nós iniciamos hoje pela manhã com outro texto, mas para dar ênfase em quão forte é esse amor de Deus que é colocado na palavra dEle para o nosso coração. E esses três versículos iniciais também deixam isso bem claro. Colocam o amor como base de todas as coisas. Ainda que eu falasse língua de homens, de anjos, se não tiver amor, serei nada, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dono de profecia, sem amor não é nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me valerá. Esse versículo 3 é interessante. Todos são, mas esse aqui tem uma particularidade diferente dos outros. Porque ele fala, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, essa ação é uma ação que teoricamente indica amor. Nós falamos isso essa semana passada lá no pequeno grupo. Ainda que eu tivesse todos os meus bens, pegasse tudo isso e desse aos pobres e não tiver amor, nada serei. Porque sim, é possível você fazer muitas coisas boas sem amor. É possível você dar tudo o que você tem aos pobres sem amor. Com outro interesse escondido por trás disso. Aí você dê tudo o que você tem aos pobres para conseguir a sua salvação, para parecer bom para uma outra pessoa. Mas nada disso adianta fazer o bem sem o amor. Ainda fazendo o bem sem o amor, isso não vale de nada. Então quando nós olhamos para um amor desse tamanho, nós falávamos pela manhã, que nós ficamos admirados com o tamanho desse amor, mas também dissemos de manhã, que ficamos perplexos, porque nós vimos o quanto nós estamos distantes desse amor. Nós falamos aqui, vários exemplos, né, do que vai no íntimo do nosso coração. Nós falamos que nós, parece que a maioria de nós, da sociedade, muito da igreja, se identifica mais com aquelas palavras olho por olho, dente por dente, ama só quem te ama, odeia o seu inimigo. Sendo que a palavra diz, ame o seu inimigo, ore por quem te persegue. E isso na perplexidade, na nossa mente, de vermos quanto nós estamos longe ainda do ideal de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós começamos a receber a nossa cura, porque começamos a ser sinceros com aquilo que vai dentro do nosso coração. Enquanto a gente esconder isso, não há cura. A pior coisa é você tratar um doente que acha que não está doente. Tem médicos aqui, né? Como é que faz? Tratar o médico, o doente, que acha que não está doente. Vai precisar tomar esse remédio. Para quê? Você está doente? Não, eu não estou doente. Então, é muito difícil. Primeira coisa, para o doente ser curado, não é a oração, não é o companheirismo das pessoas, não é o médico, não é nada disso, não é o remédio. É ele reconhecer que está doente. Se ele não reconhece a doente, ele não pode ser curado. Então, enquanto nós não reconhecermos que estamos distante desse amor de Deus, da forma que Ele quer que nós amemos as pessoas, e os inimigos principalmente, nós não vamos ter cura. Nós não vamos conseguir caminhar, não vamos conseguir ir adiante. E quando a gente percebe isso, também falamos ali pela manhã, que nós temos três alternativos. Ou a gente se entrega totalmente à imperfeição, ou seja, já que nós somos imperfeitos mesmo, já que nós estamos tão longe desse amor, eu vou me entregar, então, ao pecado, tudo que eu tenho de força, com toda a minha força, e eu vou me entregar nessa vida, já que eu estou longe desse amor mesmo. Ou então, eu vivo uma vida de legalismo e engano, porque eu não reconheço que sou doente, e acho que já alcancei, já estou no estado perfeito, do que era o ideal de Deus para a minha vida, e eu vivo no engano, no legalismo. E às vezes a gente usa de artifício para enganar os outros, em relação a isso. Judas. Judas era o quê? Hã? Lá? Ladrão. Resumindo, o pastor resumiu, né? Podia falar discípulos, chamar, ladrão. Judas é ladrão. Era ladrão. Mas, o que que ele foi escolher fazer, lá, qual o cargo dele, lá no, junto com o discípulo? Tesoureiro. Não estou falando que estou tesoureiro ladrão, lógico que não. Tesoureiro não é ladrão, é um cargo de confiança. Mas ele, para ocultar, o que tinha de mais obscuro nele, ele foi ser tesoureiro. Que aí não tem suspeita, né? Tesoureiro. Quando Maria chegou aos pés de Jesus e derramou aquele bálsamo, né? Aquele perfume caríssimo. E ela foi e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, né? Judas, né? Santão, né? Olha que absurdo. Podia vender esse perfume aí, né? A gente podia arrecadar muito dinheiro vendendo esse perfume aí, dar aos pobres. Agora, despediçou o perfume aí, jogando nos pés aí de Jesus. E ela está enxugando o cabelo. O que que? Que aparecer. Ele estava escondendo isso. Na verdade, ele queria que esse dinheiro caísse na sacola para ele poder roubar o dinheiro. Mas aí ele usa uma atitude de santarrão para poder esconder o que estava dentro dele. Ele não admitia isso. Ele brincou a vida inteira com isso. Ele se dissimulou o tempo inteiro. Até o ponto de entregar a próprio Cristo. Eu já escutei um pregador dizendo, inclusive, que ele entregou a Cristo porque ele tinha certeza que Cristo ia safar dessa. Ele andava com Jesus. Jesus, pô, andava sobre a água. Aí teve a transfiguração, apareceu a turma lá. Milagre, multiplicava pães, peixes, curava leprosos, fazia o cego voltar a ver. O mundo falava. Leproso sendo curado de montão. Ele via olhar para eles e falava, esse homem tem muito poder. Eu vou ganhar um dinheiro agora porque eu vou enganar esses bobões aí, esses otários, né? Desculpa a palavra. Eu vou entregar a Jesus, vou me pagar o dinheiro, mas depois Jesus vai sair voando por aí, ele vai sair andando, vai sair, vai fazer assim, vai todo mundo cair. E ele foi tranquilo, brincando como sempre. Só quando ele viu que Jesus não reagiu, ele foi ovelha, como uma ovelha muda, né? Ao matadouro, ele foi, se deixou levar, se deixou sofrer, apanhou e morreu. E quando ele começou a ver isso, ele entrou em desespero. Não, vamos desfazer o negócio, vamos desfazer o negócio. Não, toma aí, não descarra contigo. Não, eu devolvo o dinheiro, pode devolver, mas não tem mais trato. E bateu o desespero. Ele brincou o tempo todo, mas não tratou o que estava dentro dele. Ele é ladrão, mas achava que estava tudo bem. Agora, uma outra coisa pode acontecer também. Eu posso me entregar ao pecado, eu posso viver numa vida de, como mascarado, mas eu também posso reconhecer a minha imperfeição e buscar a graça de Deus para que ela possa me restaurar, para que ela possa me mudar. E assim, eu começar a caminhar mais em direção a Cristo, mais perto desse amor. Eu creio que nós vamos chegar à perfeição aqui, mas nós podemos caminhar mais perto de Deus, sim. Eu imagino que como se tivesse aqui uma linha, se aqui fosse a linha de Deus, e a minha linha está aqui. no começo é assim, a linha caminha assim, a linha de Deus é a nossa linha. Conforme eu vou caminhando mais com Deus, conforme eu vou buscando mais ao Senhor, conforme eu vou orando mais, me dedicando à palavra, à comunhão com os irmãos, a linha começa a ficar assim, começa a ficar mais constante. Nós não vamos buscar, não vamos ter a perfeição aqui, mas nós precisamos ter uma vida mais próxima de Deus, mais constante junto com Deus. E para isso, precisamos reconhecer a nossa miséria. Agora, o amor que resiste. O que seria o amor que resiste? Para resistir, eu preciso ter um enfrentamento com algo, senão eu não resisto. imagina você, se eu pegar aqui um carro popular, básico, e pegar um jipe blindado, reforçado, com a suspensão reforçada, e botar os dois numa garagem, para que eles possam ver qual que resiste mais durante 10 anos. Garagem climatizada, ar-condicionado, aqui tudo direitinho, depois eu vou pegar, depois de 10 anos, os carros estão iguais. Não fez diferença o carro ser tudo blindado e o outro ser normal. Agora, se eu pegar 10 anos desses dois carros e botar para ir para a lama, botar para ir para o confronto, botar para ir para a guerra, para o vamos ver, como é que vai estar os dois carros depois de 10 anos? O popular sucata, mas o blindado ele vai estar inteiro. O amor que resiste precisa ir para a guerra. Não adianta ficar aqui dentro. Nós somos chamados para brilhar lá fora. o amor que resiste, o amor de Deus em nós precisa fazer a diferença lá fora. Irmãos, eu já tive uma época na minha vida assim que eu me converti. quando a gente, pelo menos a minha experiência assim de conversão, eu me converti, depois nós fomos para um retiro, depois de um mês fui para um retiro, aí quatro dias de palavra, 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 um momentinho de lazer, palavra, e aí eu resolvi batizar. pastor, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser batizado. Você quer ser batizado? Então a gente vai ter que fazer uma procissão, sempre confundo, profissão, profissão de fé. Aí eu falei, o que é isso? Eu estou estudando ainda, não acabei ainda. Não, a gente vai ter aqui uma dinâmica, uma entrevista para ver se o irmão pode batizar. Eu pensei, ué, tá, vamos lá. Aí na entrevista eu lembro até hoje que ele falou assim, o irmão crer que se o irmão morrer hoje, o irmão está salvo mesmo sem se batizar, é só que eu não tive aula. Eu não tive aulinha de classe, né? Eu tinha me convertido, aí logo depois que teve o retiro, eu fui, e aí já veio com essa pergunta para mim. Se você morrer hoje sem se batizar, está salvo ou não está? Não tem ajuda para o universitário, não tem nada. Era, era, era na hora ali. E eu pensei comigo, ele quer forçar a barra para eu me batizar, né? Ele quer que eu fale que eu não estou salvo porque eu não me batizei para eu, para forçar a barra para eu batizar, mas eu já quero batizar mesmo. Mas eu tenho que falar o que eu penso. Isso tudo na cabeça, né? Aí eu falei, o pastor, é o seguinte, você vai me, você vai me, vai me desculpar. Se eu estiver errado, eu só me desculpe, mas, se eu morrer hoje, eu estou salvo. Eu estou salvo, mesmo que eu não me batize. Eu quero me batizar, mas se eu não der tempo, eu estou salvo. Eu estou salvo, por quê? Na cruz, no pouco que eu tinha lido ainda, eu falei, na cruz, teve uma turma lá, teve um bandido lá que se arrependeu, e ele não desceu para se batizar, não. Então, eu estou salvo, sim. Ele falou, muito bem, não sei o que, eu fiquei surpreso. Estava certo, achei que estivesse errado. Aí fui, batizei e tal. Quando eu voltei, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, parecia que eu estava, eu pensei que eu estava no céu e voltei para o inferno. Eu falei, gente, como era bom lá. Isso causou, eu falo, acho que alguém me orientar, porque isso me, 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 causou dentro de mim um sentimento ruim de que eu não podia estar misturar com as pessoas mais. Eu tinha que estar só com a minha turma, eu tinha só que estar na igreja. Então, era igreja, era igreja direto, se não tinha culto na igreja, era em outra igreja, só queria saber de igreja, na faculdade, já tinha, estava na faculdade, né? Aí naquela época, lá atrás, tinha aquele negócio, a letra mata. Então, eu procurava não estar perto de ninguém, só com alguém que fosse evangélico, e eu me afastei completamente de todo mundo que podia ser ameaça. Na minha visão, era isso, o evangelho, eu tenho que estar perto dos cristãos, né? Da turma, e me afastar de todo mundo. Então, era só, ia na classe, na sala de aula, fechadão, só a aula, depois a BU, aliança bíblica universitária, culto, arrumava uns cultos lá em seropédia, estudava na rural, arrumava um jeito de ir em algum lugar, mas tinha que estar junto com o pessoal, tinha que estar na luz. E demorou para eu entender que não era isso. Então, eu não tinha, aconteceu, eu não tinha mais amigo. Meus amigos eram pessoas da igreja. Falava com meus pais porque não tinha jeito, porque eles não tinham se convertido, né? Então, mas tinha que falar, mas do resto, eu não falava com ninguém. E achava que estava bom assim. Só tinha contato com alguém que não era da igreja quando ia entregar um folheto. Entregar um folheto, rapidinho, quer, quer, não quer, vem, não vai aceitar Jesus, então tchau, não vai ficar de papo não. Mãos totalmente errada. Não foi para isso que Deus nos chamou. Depois eu fui entender que eu preciso estar justamente é no conflito. Eu preciso estar no meio das pessoas. e hoje, graças a Deus, acho que é estranho que eu vou falar, mas hoje, graças a Deus, eu acho que 80% ou 70% das pessoas que eu conheço que me relaciono não são cristãs. A maior parte das pessoas que me relaciono diariamente que estão na minha rede social não são cristãs. Não, graças a Deus, por eles não serem cristãos. Graças a Deus porque eu estou junto com eles e posso testemunhar para eles e posso falar para eles. Eu tenho como falar, eu tenho como me aproximar, eu tenho como estreitar relacionamentos de forma verdadeira. Porque senão você também fica tornando relacionamentos falsos. Você só se aproxima da pessoa com objetivos restritamente da pessoa receber a Cristo. Se não for, sai fora. Nós temos que, estamos aqui nesse mundo, a gente não é Eter. Temos que nos relacionar com as pessoas, andar junto com as pessoas, fazer diferença. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, esse amor que resiste precisa resistir lá fora, junto com as pessoas. Não aqui dentro. Então, seguindo, nós verificamos aqui nesse texto de Coríntios 13, 11 características desse amor que resiste. Nós já falamos 6. Falta agora o restante. Vamos ler os textos agora de Coríntios 13, versículo 4 até o versículo 8. 1 Coríntios 13, 4, 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então, características desse amor que resiste, nós vimos aqui pela manhã, o amor é paciente, nós temos que demonstrar paciência em lidar com o próximo, o amor é bondoso, o amor ele não maltrata, eu quero destacar aqui que às vezes a gente faz o mal de forma propositadamente, às vezes a gente faz o mal por omissão, a ausência da bondade, a ausência do bem também é maldade. O que é o pecado? As pessoas falam é errar o alvo, né? Muitas pessoas gostam dessa expressão, é errar o alvo, que é o termo no grego, talvez diga isso, diz isso, é errar o alvo, mas existe um versículo que fala que quando você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado, isso é pecado. Eu gosto desse texto, quando você sabe qual é o bem que deve ser feito e você não faz, é pecado. Então, não é só errar o alvo, não é só destratar ou fazer mal ou deixar de fazer, mas é quando você sabe aquilo que tem que ser feito e você não faz, você está pecando. Pense nisso. O amor não é invejoso, ele não fica se comparando só com o que o outro tem, poxa, mas o outro tem mais do que eu, eu tenho isso, o outro ganhou aquilo. O amor não fica focando no que o outro tem, mas o amor foca naquilo que Deus tem pra você. O que é que Deus te deu? Foca nisso. O amor não é orgulhoso, falamos aqui pela manhã também, que a soberba, ela se apega naquilo que eu tenho e acha que o que eu tenho é melhor do que os outros têm, acha que aquilo que eu sou é melhor do que os outros são. O amor que resiste, ele também não se ira facilmente, nós falamos aqui pela manhã que aquele texto iraibus e não pecais, não é verdade? As pessoas acabam achando que então eu posso irar, é só não pecar, ou seja, iraibus e não pecais, não deixe que a ira se coloque sobre o novo amanhecer, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, então eu posso mirar todo dia, desde que no dia seguinte seja uma nova ira, né? A ira, aquela ira já passou, agora ira dois, ira parte dois, a ira parte três, a ira parte quatro, pessoa vive irada, mas ela não deixa nunca passar para o dia seguinte, errado, lá em Tiago vai dizer que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Falamos também sobre não guardar rancor, pessoas que vivem a vida toda rancorosas, e magoadas, porque não perdoam, perdoam, guardam aquela ofensa que alguém lhe fez lá atrás, fala que perdoa, mas deixa ali guardado, quando for preciso, você pega aquilo e joga na cara do outro, porque você não perdoou de fato, você guarda aquela mágoa que lhe rancor. Então, isso tudo nós falamos pela parte da manhã e falamos muito mais coisas também, mas agora vamos falar sobre mais cinco características do amor que resiste. O amor que resiste, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É interessante aqui, porque poderia estar escrito assim, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Não é? É que se ele não se alegra com a injustiça, é porque ele se alegra com a justiça. Mas ele diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O contrário da injustiça é a verdade. A verdade de Deus sempre é justa. A verdade de Deus sempre é justa. Você pode não entender. mas o que Deus faz é justo. E o que ele permite que aconteça, ele sabe que iria acontecer, ele é justo, ele tem tudo sobre o controle. Tudo está sob o controle de Deus. E nas mãos dele tudo é justo. As coisas mudam de uma hora para a outra. mas Deus sabe de todas as coisas. Semana passada ou retrasada, eu fui no cinema com a Laura. Nós fomos ver A Cabana. Não chegamos a ver. Já li o livro, eu acho que o livro para quem tem ou para quem está pensando em ler, é um grande peixe e num grande peixe nós temos espinhas e nós temos carne. Então, o conselho, se você for ler, leia aos olhos a palavra e retenha o que é bom. Porque tem carne, mas tem espinha também. Então, nós fomos ver o filme, porque o filme, geralmente, a gente fica curioso, né? Eu li o livro, eu não queria ver o filme. Vamos lá. E a sessão acabou e a gente não podia entrar na sessão, tinha esperando as pessoas saírem, as outras pessoas saindo, mas nada de deixar a gente entrar. Daqui a pouco sai uma pessoa chorando do filme, da sessão, todo mundo ficou meio espantado. Daqui a pouco entra uma médica correndo, daqui a pouco vem um médico do shopping com o desfibrilador e daqui a pouco vem a notícia que uma moça faleceu dentro do cinema. ao lado da sua mãe, já no final do filme. Aquela situação toda, a Laura muito sentimental e solista, a Laura começou a orar com os familiares que estavam ali, porque tinha mãe, tinha amigo. E foi uma situação que a gente fica assim sem entender, com o queixo caído. A gente foi ao cinema e a gente recebe a notícia que uma moça faleceu dentro do cinema. A gente ia entrar e ela faleceu dentro do cinema. Uma moça nova, estava ao lado da sua mãe. E a gente se pergunta, Deus, Deus sabia de tudo. Por que que isso aconteceu? Eu não sei. Eu não tenho as explicações. Eu não sei como explicar. Eu sei que as coisas acontecem, elas amanhecem de uma forma e eu sei que elas terminam de outra forma. eu fico imaginando a pessoa que se arruma, bota o perfume, a sua melhor roupa e sai com a sua mãe para ir dentro do cinema, assiste aquilo que seria o seu último momento sem saber e ela morre. E ela morre ao final do filme. Tivemos a impressão a orar com amigos da família que eram cristãos. Tivemos essa impressão. Mas não sabemos. Mas agora vocês veem como a gente é pego e surpreendo. Deus é injusto? Deus é justo. Eu não posso chamar de injustiça tudo aquilo que eu não tenho explicação. Às vezes, tudo aquilo que eu não sei explicar eu falo que é injusto. Mas muita coisa que eu não sei explicar, Deus sabe o porquê. Deus é justo. Deus sabe os porquês. Eu não sei os porquês. Ele sabe. Em João 8, versículo 16, e depois a gente pula para o 32, 16 diz, Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Palavra de Jesus. Ele fala no versículo 15, Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo a ninguém. Mas mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. E no versículo 32, Ele diz, E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O amor verdadeiro não se alega na injustiça, mas se alega na verdade. A verdade é a única que liberta. É a verdade. A libertação não está na mentira. A libertação está na verdade. Ainda que doa, ainda que nós não entendemos, é a verdade. E a verdade de Deus é a justiça. O amor que resiste, ele tudo sofre, voltando lá em 1 Coríntios. Versículo 7, tudo sofre. Nós temos um problema com o sofrimento. Não é? Quem gosta de sofrer? Quem gosta de tomar injeção? As crianças aqui, não é injeção. Não? Quem gosta de sofrer? Mas o sofrimento, ele não é só dor. Muitas pessoas com medo de sofrer, deixam de se relacionar com outras pessoas, inclusive. Entram em pânico, em crise. A Laura ia viajar esse ano de semana, não cancelou a viagem por causa da dor que ela está sentindo nas costas, mas temos uma amiga lá em São Paulo que está vivendo uma crise de pânico, ela não consegue sair de casa, não consegue se relacionar com ninguém. Ela não quer relacionamento, muitas decepções, todo mundo vai magoar e ela não quer encontrar com ninguém. Ela, o quarto dela. Ela gosta muito da Laura, aceitou receber a visita da Laura. Só que ela não pôde ir, vamos remarcar a viagem. mas a pessoa de tanta decepção, ela resolve que não quer se relacionar mais com ninguém. Por quê? Porque eu não aguento mais sofrer. Eu não suporto a dor. Mas o sofrimento não é só dor. E aí eu quero ler um texto com os irmãos. Está em Hebreus, capítulo 5. Tem alguns textos na palavra que a gente só crê. A gente não entende. se tentar explicar pode dar ruim. A gente crê. E esse que a gente vai ler agora, a gente tem que crê. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8. Deus, capítulo 5, 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Só crê, irmão. Jesus tendo que aprender alguma coisa, mas o texto diz que ele, embora sendo filho, ele aprendeu o que era obedecer por meio daquilo que ele sofreu. porque ele também era homem, 100% homem, 100% Deus, encarnado. E a parte humana dele aprendeu o que era obedecer por aquilo que ele sofreu. O sofrimento gera na gente aprendizado. O sofrimento gera aprendizado. É ruim, dói, é chato, mas gera aprendizado. Tem aqui uma situação que é até engraçada que um amigo meu me contou. parece que não foi piada. O teor parece até que é piada, mas essa acho que não foi não. Tinha um rapaz que estava no ônibus, meio sonolento, desanimado e tal. Era amigo do amigo meu. E aí chegou um profeta, né? Um profeta e falou assim, olha, eu tenho uma revelação para te dar. Uma revelação? Pô, legal. O que foi? Deus tem uma grande vitória, uma grande vitória para a tua vida. Ele até se animou, poxa, legal. mas você vai ter que sofrer, passar por uma provação. Ah, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Tem que sofrer? Tem que passar por provação? Tem. Não, deixa pra lá. Tá bom, assim, eu nem queria vitória, tô bem. Parece piada, mas parece que foi verdade. E às vezes acontece isso. Você, para ter vitória, você precisa às vezes passar por um caminho que você sabe que é um caminho que você vai ter sofrimento, mas você vai ter aprendizado. e a gente quer rejeitar totalmente a dor, mas a dor traz aprendizado. A pessoa que passou por uma dor, ela é mais madura, não tem jeito. Quem sofreu tem mais maturidade. Nós temos aqui os nossos irmãos, aqui os músicos, né? Eu não sou músico, mas arranho um pouquinho o violão, muito pouco. Mas o suficiente para saber que se eu não tivesse resistido às bolhas que apareceram no meu dedo quando eu comecei a tocar violão, eu não teria conseguido tocar nenhuma nota. e talvez alguns desistam, não é? Quando começam a apertar ali a cordinha de nylon ali ou de aço que tem ainda ali do violão, começa a estourar o dedo, ficam as bolhas nos dedos, aí a pessoa desiste. Eu tinha um primo meu que falava assim, não, continua que essa bolha vai estourar, vai doer, mas aí depois que ela estourar aí você tem que continuar apertando a cordinha, faz para você estar doido. Não, quando ela estourar você aperta. E a bolha estourou, eu continuei lá tocando e aí até hoje eu tenho os calinhos. tem uns calos nas pontas do dedo e realmente é duro a ponta do dedo, não dói quando você aperta o violão. Mas se eu tivesse desistido de sofrer aquela dor não poderia tocar nunca nenhuma melodia. Nossos irmãos aqui, se eles não tivessem passado por essa dor não teriam tocado nada. Mas suportaram a dor e hoje tocam lindas melodias aqui na igreja. quem passa pela dor tem mais maturidade. Ano passado, se eu não me engano, voltando, foi ano passado, a Damaris fez aniversário e nós fomos comemorar num boliche. E voltando do boliche, estávamos no carro, acho que dividimos em Uber e tudo mais, muita criança, então no meu carro veio, lá tinha outros Ubers e eu estava dirigindo o meu próprio carro. tinha a Damaris, eu acho, tinha a Marcele, tinha mais duas crianças. E quando nós passamos ali, voltando ali perto da mangueira, perto do abrigo, a Marcele falou com muita naturalidade. Eu morei no abrigo, morei ali no abrigo. As crianças, ah, você morou no abrigo? Poxa, que legal as crianças, né? As outras meninas. Que legal, deve ser super legal morar no abrigo, cheio de criança, né? Ah, não tem os pais. Poxa, que bacana morar no abrigo, super legal. Aí a Marcele, a Marcele falou bem séria assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Vocês não sabem o que é morar no abrigo sem ter o pai e a mãe. Vocês não sabem o que é não ter o carinho dos seus pais. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu vi a Marcele com uma autoridade falando aquilo, mas por quê? Porque ela sofreu aquilo. Ela passou por aquilo. E ela tem maturidade para falar sobre isso. A dor causou aprendizado nela. Então, irmãos, não tenham medo de sofrer, porque Deus sabe até onde você pode suportar, amém? Ele não vai deixar que nada caia sobre você, além do que você pode suportar. Você vai sofrer só até aquele ponto onde você pode suportar. Até onde Deus sabe que você já aprendeu, onde Ele já alcançou o que você queria que Ele alcançasse por você. Ele não vai deixar você prostrado no chão. Não tenha medo de aprender. O amor que tudo resiste também diz no versículo acho que é o versículo 7 ainda. Tudo crê. O amor no versículo 7, tudo crê. E aí, vamos ler. Tem uma passagem que eu acho interessante para falar sobre esse tudo crê. Porque, quando eu falo em crê, eu também falo em fé. E aí tem um texto pequeno, mas eu acho muito interessante. Está em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 16. 4, 16, se a gente vai ler até o 19. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Como está escrito, eu construí paz de todas as nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o vento de Sara já estava sem vigor. Ele recebeu uma promessa que seria pai, mas já estava lá com seus 100 anos. E esse texto nos fala algumas coisas. Primeiro, que a promessa vem pela fé. Eu não alcanço a promessa por aquilo que eu vejo, mas a promessa ela vem pela fé. O versículo 17 diz de uma forma tão tremenda que Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Chama a existência coisas que não existem como se existissem. O amor que existe precisa ter essa fé, crer dessa forma que Deus é capaz de trazer aquilo que você está buscando, mas não existe ainda, ele traz a existência. Aquilo que não existia como se existisse. esse texto também nos ensina que Abraão, ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É quando todo mundo diz uma coisa e você vai contra tudo que está sendo dito, contra todo diagnóstico, e você crê contra a esperança. E você crê naquilo. E por fim, no versículo 19, diz que se enfraquecer na fé, reconhecendo o seu corpo já velho, eu acho essa parte aqui muito bacana. Porque as pessoas acham que a fé é algo assim, é irracional, que não consegue fazer uma leitura do que está acontecendo a seu tempo. Mas Abraão, ele tinha fé, não porque ele não reconhecia as dificuldades, ele sabia quais eram as dificuldades, sabiam quais eram os problemas, mas ainda assim ele creu. Mesmo reconhecendo quais eram todas as dificuldades, ele creu. o amor que resiste, tudo crê. O amor que resiste, tudo espera. Tudo espera. Espera, também tem a ver um pouco com a esperança, mas eu quero atacar aqui de um outro ângulo, de que aquele que ama, tudo espera. Pode esperar qualquer coisa que venha, qualquer circunstância, tudo espera. E aí eu quero ler dois textos, no amor que vence, que tudo espera. Agora a gente vai ter que dar passeada um pouco na palavra. Vamos lá para Daniel, capítulo 3, versículo 15. Daniel, capítulo 3, verso 15. Então lá o rei disse, Nabucodonosor, agora, agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla, e de toda espécie de música, se vocês dispuserem a prostar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então a resposta é de Sadraque. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Uma certeza ó rei, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Nós não vamos adorá-la. Não temos medo. Pode nos jogar dentro da fornalha, porque o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Ele nos livrará das tuas mãos. Mas no versículo 18 ele completa, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O amor que resiste espera qualquer coisa. Pode esperar o livramento ou não o livramento, mas não se dobra a baal. Não volta para o Egito. Não é porque eu estou prosperando, porque eu estou ganhando as coisas, que eu sirvo a Deus e se alguma coisa acontecer e eu deixar de prosperar, eu vou deixar de serví-lo. Prosperando ou não prosperando, eu sirvo a Deus. E reparem que Deus sempre surpreende, né? Porque a expectativa desses rapazes era que Deus pudesse livrá-los da fornalha ou não livrar da fornalha. Mas o interessante, os irmãos conhecem o texto, se vocês lerem o texto, quem não conhece mais adiante, vão ver que Deus livrou na fornalha. Na fornalha. Na cabeça deles, Deus pode me livrar da fornalha, de entrar ou de não entrar, mas Deus pode provar que Ele é Deus. Ele livrou na fornalha, dentro da fornalha. Então, meus irmãos, não tenham medo. Às vezes, o livramento vem na fornalha, para que nós possamos aprender mais, a confiar nesse Deus. o amor que resiste, ele também tudo suporta. O suportar é muito parecido com o sofrer. Só que eu vou dar uma ênfase aqui, como se o sofrer fosse aquilo, algo que eu não posso evitar. O sofrimento vem. Ele vem, coisas acontecem. O sofrimento vem, de repente, como disse, se a gente acorda de uma forma, mas o dia pode acabar completamente diferente. Isso independe de nós. O sofrimento vem. Agora, o suportar, eu quero dar uma ênfase naquilo que eu poderia, quem sabe, até evitar, mas eu suporto por amor a Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 12. Alguém aí deixa aberto para mim, tem voz boa. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Tá? Para ler. Silvio já pegou ali? Já pegou. Lucas 22, versículo 42. Vamos ler Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz. Lucas 2, 23. Mas a tua. Ele suportou a cruz. Ele suportou aquilo que ele poderia abrir mão. Senhor, se for possível, passa de mim esse caso, mas que seja feita a tua vontade. Ele poderia ter corrido, mas ele não correu. Ele suportou isso. Versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem e nem desanimem. Suportou os pecadores. Suportou a ridicularização. Suportou a dor por amor. Poderia ter fugido dali, mas ele suportou. irmão, nós temos vivido isso nos nossos dias. No Iraque existem centenas de pessoas presas e o ditador já disse, o presidente já disse, se vocês negarem a fé, eu solto vocês. Neguem a fé e eu solto vocês. Reneguem a Cristo e eu solto vocês. mas eles preferem suportar a prisão, o afastamento da família a não negar a Cristo porque eles entendem que tudo isso aqui é passageiro mas há algo muito eterno, há algo muito superior a tudo isso e eles não podem abrir mão disso. Então eles resolvem suportar. O amor que resiste a tudo, ele suporta. não é porque é gostoso mas suporta por amor a Cristo. E eu quero encerrar essa mensagem da mesma forma que encerramos pela manhã. Em Coríntios capítulo 13 no verso 11 o texto diz quando eu era menino falava como menino pensava como menino raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino o texto fala sobre mudança a ideia do texto aqui é que se eu passei a ser outra coisa eu tenho que deixar de lado aquilo que eu era anteriormente então se você não cria em Deus você vivia como alguém que não cria em Deus falava do jeitão de quem não cria em Deus mas agora que você passou a crer em Deus viva como alguém que creia em Deus e deixe para trás as coisas de quem não crê em Deus assim que eu me converti uma irmã na igreja ela disse você está a lembrar é se o nome que você tem a zelar não condiz com a vida que você leva ou você muda de vida ou você muda de nome se o nome que eu tenho a zelar não condiz com a vida que eu levo então você muda de nome ou você muda de vida mas assim vivendo na hipocrisia não é possível nossos familiares nossos amigos e nossos filhos principalmente eles não esperam a perfeição da gente não esperam mas eles esperam coerência eles esperam coerência eles esperam que se você prega uma coisa que você faça aquilo que você prega se você diz que é A então não faça B se você diz que é A faça A não é preciso perfeição mas é preciso coerência amém irmãos Deus nos abençoe Deus nos guarde e possa fazer que nós possamos andar cada vez mais perto desse amor Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe